Música 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 Falação das C-Eddie, Arasta, Faraí Antônio Delascades, original do boy Música Com Netsha S.P.R.J Abrí, 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 abrí caminho Fiz estrada, abusada, rima do quanto Foi dito, repito, não mudo o vírgula A gente faz, no top de um, se acolindo Vive, instante, leve Conduz incrivelmente Poder defende, unhas e dentes e tô à frente desse batalhão Aos que ficaram estão, perdidos nesse labirinto O rap é a conclusão, sai com beats, sai nas calças Black no visual, meu ritual Dinastia, obedeço meu pessoal E nem sonhava com iPhone, tablets e Spotify Olho no olho, tete a tete, era senha pro Wi-Fi Quando me der por conta, o homem chegou à lua Revolução das engrenagens, Mona Lisa pintada nua Diante da minha retina, a translação do globo Dez dias enclausurado e o mundo me achando bobo Arrasta para a divisão de Amideu Contei meu clã, proveniente, ragamuffi, propósito Diver de sangra, delascares, mahal, RJ, SP Diamante, estado bruto, lapina e praga pra ver Disfarçam mahal, não aconteceu mahal, não aconteceu mahal Ainda hoje o macaco velho é a frente Contemplo planos pra acontecer saranhos, acontecer saranhos Mahal, pra ver, quero dizer verdade como um cães fez fome Presente da rua pra quem não teve videogame Líricamente eu tenho um dom fresco na quebrada Como um par de herdeordas na caixa, palavras da sata Um racha da Arábia, saca, skank em holandês Um whisky escocês, garrafa 16, meu rap traz intrepidez Fugilismo lírico, felino vívido analítico Flipou obstáculos, coleto dígitos dramático Poeta executivo, soldado tanto com o sábio Anos giram as cidades, conheço o quarto de várias garotas Ora puff na fruta, marula, repostar sem roupa é mandatório Me boto no seu colo, spliff e rolam Querem sentir meu cheiro, gengibre com cardamom Uma massagem nos ombros e na nuca, beijo no cancote Carinhos elegantes, faço amor com as damas por esporte Lançaram um chote agarradinho, fazendo amor no ninho Vinhos, smartinho e carinho, sou meu caminho Vinhos, martinho e carinho, sou meu caminho Garaguá, Leblon, selva de pedra Atrás da moeda, papel e mental RJ, estado mental SP, bota pra fuder R e AP pra viver Alimenta a mente, gruma, energia, ATP Zona Sul, Zona Norte, Jaraguá, Leblon Selva de pedra Zona Norte, Zona Sul